Chegamos Mostrar logo aqui como é que é o nosso hotel Aí, aqui você meio que tipo já entra no banheiro Olha o que que tem aqui Ah tá, aqui tem um espelho e dá pra pendurar as coisas É um armário aqui Aí como vocês podem ver aqui é a pia E aqui tem o chuveiro E os etc Olha, eu achei um negócio muito legal aqui Bem na porta do quarto Muito bonitinho, a gente vai conhecer Olha que bonitinho Aqui tem um cafezinho, tem uma mesa pra gente trabalhar Aí tem uma poltrona E aqui é a vista do quarto Que bonitinho Juro, muito encantada com essa vista E eu sei que não é nem 1% do que a gente ainda vai ver aqui Mas Poxa, me dá um negocinho legal no coração, sabe? Eita, eita E as ruas estão meio vazias hoje Porque hoje é dia primeiro A gente acabou de chegar, literalmente Então eu tô gravando esse tour pelo quarto Só pra vocês verem E pra vocês acompanharem a gente nessa viagem Agora sim, bom dia oficialmente Bom dia Barcelona Vamos aproveitar Agora a gente vai tomar café da manhã Em algum lugar aqui próximo Porque é isso que a gente resolveu fazer essa viagem Todo dia Ver se a gente acha um lugarzinho legal pra tomar café Pra conhecer realmente a cidade Porque tinha a opção de comer no hotel Mas a gente prefere dar essa andada pra conhecer e mostrar pra vocês Se aventurar Em Barcelona A fome era grande A gente esqueceu de gravar Mas A gordurita tiramos É que é muito comum Aquele presunto ibérico, né? Não é presunto, né? É o Ramon Ramon, é Então ele pediu tipo misto E eu pedi a mesma coisa Só que crepe Mas não temos aqui para ilustrar Agora estamos a caminho Da Sagrada Família Que dá uns 20 minutos caminhando Então a gente vai aproveitar Conhecer tudo por aqui E eu vou mostrar pra vocês Como é Como são as ruas de Barcelona O que que é? Amanhã de manhã a gente pode tomar café aqui, ó Olha Pô, bem bonito aqui Então a gente anda pensando já no café do dia seguinte Então, exatamente A gente está descobrindo a cidade, né? Entendi Então amanhã vai ser aqui É, porque hoje o café da manhã foi bom Mas não foi bombom Foi ok É Foi ok Foi ok no primeiro dia Foi, foi Só pra constar Hoje é dia 2 de janeiro E está mais ou menos uns 7 graus Se você estiver planejando viajar Quer saber também como é que é Em Barcelona, o clima, enfim São É, agora está 7 graus Mas é aquela coisa Se você está na sombra Parece que está muito mais frio E no sol fica mais de boa Mas a gente está bem agasalhado E parece que mais pra noite Assim, a tarde na verdade Está dando uns 15 graus E a noite volta pra 7, 5 Então está bem frio Aí eu falo que está bem frio Aí começa Ah, mas frio é relativo Ele não está com frio Não quero saber Estou morrendo de frio Então assim Tem os dois extremos Agora uma dica É você colocar várias camadas Porque aí você vai sentindo mais calor E vai tirando uma camada Mas o importante é ter um casaco bem Bem fofão Assim, bem bom Por cima Que é ele que vai te proteger mais Ah, e um lencinho assim Legal que eu falei Como você se protege do frio Eu estou aqui gripada Mas na verdade é a minha sinusite Que atacou Então Venham preparados Galera que tem sinusite Enfim, chegamos Nossa, sério Coisa mais linda do mundo Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês Eu estava dando uma olhada assim Pra ver lugares legais pra tirar foto Enfim, eu gosto de pesquisar isso Pra ter umas fotos maneiras Nos lugares que eu vou E aí Eu estava vendo umas fotos das pessoas Eu vi isso aqui, né Ou seja Pensei Nossa, está em obra Talvez quando a gente for A obra já vai ter acabado Mas não Um fato interessante é Essa obra aqui está rolando Há mais de 200 anos Então não vai ser hoje que vai acabar E tem muita história por trás Da Sagrada Família Outra curiosidade É A Sagrada Família Como ela demorou Está ainda em processo de construção É O Gaudí assumiu Na metade do caminho Acho que 30 anos depois Da construção se iniciar E eles ainda estão tocando aqui Essa obra E depois da indústria Depois da revolução industrial Eles queriam trazer os fiéis de volta Pra igreja e tudo mais Então O ingresso que você paga Pra poder entrar É uma doação que você está fazendo Pra ajudar A construir A terminar Essa obra Da Sagrada Família E também E também Claro As doações Dos fiéis Muito legal Já entramos aqui Aí ó Logo tem um aviso Dizendo que se você quiser Ter aquele guia Completo Explicando tudo Sobre a Sagrada Família Você pode baixar o aplicativo E comprar O passe Aí Tamo aqui fazendo esse processo De baixar O aplicativo Aqui também tem o Wi-Fi Que é legal Que funciona E olha Ai gente Muito lindo Sério Tô tentando falar E gravar ao mesmo tempo Mas eu fico distraída Porque é muito bonito É muito detalhe Isso porque É do lado de fora Agora vamos ver lá dentro Por mais que tenha demorado Pra caramba Pra construir Em compensação Do outro lado Fizeram rapidinho Um Taco Bell Um Starbucks E vários outros restaurantes Aqui em volta Então provavelmente A gente deve almoçar aqui Agora são 10 e pouca da manhã Acho que 10 e meia Vamos começar a nossa tourzinha Fez o download Ah tá Você tem que baixar o audio guide É Algum momento Seguinte Cada um colocou um microfone Um microfone Um headphone aqui Aí a gente vai dividir o mesmo áudio Porque não tem necessidade Dos dois ficarem Segurando Cada um o seu Enfim Pra facilitar Aí o Pedro vai ficar aqui Com o O guia E com o mapa E eu vou ficar mostrando pra vocês E tentar explicar Ao vivo Ou se não a gente bota uma narração em cima E vocês vão curtir do mesmo jeito Gente Essa porta aqui É nova É recente na verdade É de um escultor japonês Olha isso aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Essas colunas Elas Parecem Árvores E foram projetadas Pra serem assim mesmo E aí elas Dão o sustento Das abóbadas Aqui Tá Esse aqui é o áudio 4 Alaranjados A luz alaranjada É a luz da paixão Que eles chamam Isso aqui que eu acho incrível Ó É O reflexo que dá E fica tudo colorido Que lindo Cada coluna representa Os evangélicos Né Por exemplo Esse aqui Águia é João Esse leão é Mateus Essa parte aqui De acordo com o Gaudí Assim que terminarem as obras Eles pretendem botar essa parte Como a parte principal Pra você entrar E já dar de cara com Essa belezura E aqui tem o Pai Nosso Em todas as línguas Então você pode procurar E aproveitar e fazer Essa oração E olha só Aqui tem um espelho Que dá pra você ver Lá em cima Um detalhe aqui dos vitrais É que Cada um deles Tem o nome De algum santo E É bem bonito Principalmente quando A luz tá refletindo Assim Por fora Aqui também tem Um negócio De realidade virtual Aí você Ó Você escaneia ali E aí você consegue Ver os detalhes Da abóboda Ah É lá em cima Isso Ah Caramba É lá em cima É lá em cima É lá em cima É lá em cima Olha como fica lindo Gente o nome desse lugar aqui É cripta E É É o lugar mais antigo Da basílica E O corpo de Antônio Galdi Tá enterrado aqui Porque Como aqui Foi obra dele Né Quiseram eternizar Esse momento O escultor dessas obras É Giuseppe Maria E conta toda a história De Jesus A gente tá ouvindo aqui Né Os áudios E é a coisa Mais Linda Esse quadrado aqui Você pode somar ele De qualquer jeito E sempre vai dar 33 Que foi a idade de Jesus Caramba Gente bem aqui É onde Galdi Construiu uma escola Que ele queria que os filhos Estudassem bem aqui Bem aqui mesmo Maneiríssimo né Agora a gente Não sabe Onde é que a gente tá indo Na lojinha Na lojinha Pronto Vou deixar meus euros aqui Viu Ah tá Aqui é um museu Ih Eu achando que tinha acabado É que nem a construção Não acaba nunca Piadinhas da Lili Era assim o escritório De Galdi Aonde? Pô O próprio Isso aqui é cenográfico né Será? Eu acho que pode ser Assim ó Viu? Uma reprodução É mas é como se fosse Entendeu? Amo O Galdi já sabia Que ele não ia conseguir Construir pelo tamanho E proporção Que ele criou Não que ele criou né Que ele assumiu Aí ele já deixou Uma maquete pronta Para as outras pessoas Que fossem assumir É A construção Para poder fazer direitinho né Como ele tava planejando E desenhou tudo Tá vendo os pedaços ali Que tão com encaixados São os originais Ah é? De fora é a maquete Que eles só já recriaram Ah Deve ter se quebrado com o tempo Né Normal Tem 200 anos isso Aí as pessoas Tá lá Maneiro né Olha aqui Cada torre representa Alguma coisa né Por exemplo Essa aqui Do meio Tem a torre de Jesus Cristo Aí tem os apóstolos Tem Olha só Aí aqui Eles fizeram uma reprodução Para a gente ver Direitinho como é que é Mais em cima né Que a gente não consegue chegar Olha que legal O problema é que eu gosto De gastar com essas coisas Sabe Porque meus pais Não puderam vir dessa vez Estavam ocupados E eu quero levar Sempre um presentinho Para eles Mas aí o presentinho Acaba sendo Tipo a loja inteira Uma coisa muito legal Que a gente adora fazer É comprar Uma moeda do lugar Por exemplo Quando a gente foi em Paris Eu comprei a moeda Lá na ópera Garnier Do Fantasma da ópera Que é o meu filme preferido E agora Da Sagrada Família Acho que tem É Ah eu quero Não quero Você vai encolver Acho que eu vou Não vou dar o dia Sabia Bota aí 60 reais Assim Vou passar no cartão Para poder parecer Quem converte Não se diverte Passar no cartão Que aí parece Que eu não estou gastando Tanto Cadê Ai aqui também tem Os filmezinhos Que explicam a história Melhor Ai aqui temos Muitas maquetes Gente eu imagino Tipo Quando algum arquiteto Vem aqui Conhecer Deve ficar louco Né Eu já estou ficando doida Eu nem sou arquiteto Imagina O que que temos aqui Nossa que maneiro Olha eles ficam fazendo As maquetes Bem aqui Ali ó Tem mais algumas coisinhas Maneiro Agora sim né Nossa sério Esse aqui é um dos melhores Hambúrgueres Da história Na minha opinião Nossa senhora Gente olha só Essa máquina Dá para provar Várias Portas Essa aqui é a Coca-Cola De limão É bom Mas tem muito gosto De limão Que é de limão Né Bom já cheguei no hotel Troquei de roupa Coloquei um lookzinho Noite Para jantar E bora com a gente Finalmente no hotel Eu vou descansar Porque amanhã Vamos ter um dia Bem surpreendente Que eu estou muito ansiosa E eu espero que vocês Me acompanhem nessa Beijo Até o próximo vlog Comenta aqui Dá o like Compartilha Enfim Até o próximo vlog Beijo Tchau 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 Tchau.